Você está aqui na Copa, acompanhando os jogos, compartilhando a delegação, mas imaginando já a pré-temporada de Flamengo, começo da próxima temporada. Treinador, já é um assunto resolvido para vocês lá no clube? É um assunto muito bem encaminhado com o Vitor Pereira, com a sua comissão técnica, e eu acredito muito que em 2023 ele será o comandante. E o que falta para que isso seja oficial? A gente tem alguns pontos jurídicos que a gente requer cuidado, que a gente vai seguir todos esses aconselhamentos jurídicos que nos passaram. Alguma outra novidade de contratação, entregada, dispensa, reformulação de elega? A gente renovou já com o Davi Luiz, a gente renovou com o Léo Pereira, alguns, o Felipe Luiz, alguns jogadores, a gente entendia que acabou o ciclo, ciclo muito bom, muito proveitoso, mas acabou o ciclo, e a gente está no mercado aí tentando fazer algumas ou outras contratações. A gente tem a situação do Gerson, que é uma situação diferente do que você estava passando na imprensa, diferente do que você estava passando para o público, muito difícil. Existe um desejo do jogador, um desejo do empresário e um desejo do Flamengo. Mas existe uma conta a ser fechada nesse processo. O Flamengo respeita muito o Olimpíaco de Marcelo, que foi nosso parceiro, quando nós vendemos o jogador, e a gente, com calma, vai tentar ver se a gente consegue estruturar essa contratação. É muito difícil. Teve uma situação também envolvendo o Caio Jorge, né? Eu estive lá em Turim, tive a oportunidade de conversar com gente próxima e tal, o próprio jogador, não oficialmente falando, mas, enfim, pairou a história lá. Eu respeito muito a tua fonte, respeito a tua pergunta. Comigo, pelo menos comigo, a gente nunca tocou nesse nome. Um excelente nome, um jogador de alto nível, mas não foi o que é de nada. Como é que o clube se prepara para estruturar esse projeto para mais um ano, em termos de contratações e posicionamento do Flamengo, diante do que já aconteceu, tudo que já aconteceu de positivo para o clube, diante do nível de investimento que já foi feito nos anos anteriores? Como é que é o próximo passo, considerando esse histórico, que é positivo dentro de campo, enfim, dentro das finanças também, considerando esse universo inteiro no qual o Flamengo está inserido? O Flamengo, nesses últimos quatro anos, eu acho que teve um resultado esportivo bem acima da média, média também histórica do próprio Flamengo. A gente ganhou dois libertadores em três finais. Enfim, a gente continua trabalhando, se estruturando, vendendo o jogador para pagar as contas. O Flamengo sempre tem isso, é diferente do que as pessoas falam. O Flamengo ainda precisa vender jogador para que o encontro de contas no final do ano seja bem satisfatório. A gente cumpre os orçamentos e é isso. É com esse equilíbrio, é com essa tranquilidade que a gente vai sempre buscando para o Flamengo manter um nível altíssimo na área esportiva e cumprindo seus deveres na área financeira. Como o Flamengo vai encarar o Campeonato Estadual? O Flamengo já assinou, mas os outros grandes ainda não, né? Ainda tem uma pendência lá. Como o Flamengo vai jogar com o seu time principal? O Flamengo, no começo do Campeonato, por razões óbvias em relação à Supercopa, ao Campeonato Mundial, mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia. Mas é um campeonato que ficou engasgado no ano passado, a gente poderia ter ganho até do campeonato, não conseguimos ganhar. E eu acho que do meio para frente a gente vai com o titular, desde que não atrapalhe o Campeonato Mundial e a Supercopa, que, aproveitando aqui a tua audiência, que sequer foi marcado a data e o local. Tudo que passa por aí é tudo mentira, é tudo conversa piada. Nem do Mundial, nem da Supercopa. Não. O que acontece? A Supercopa, teoricamente, já tinha uma data. Mas como a FIFA pode marcar na mesma data que a Supercopa, se isso aconteceu, tem a Supercopa CBF que tem que fazer o remanejamento da data e do local. Pelo menos da data. Então, nós estamos aguardando, a gente está aqui no Qatar, ainda não tem nenhuma informação, tem muito pouca informação sobre esse tema. E, te juro, eu não tenho nenhum achismo em relação a isso. A gente não tem qualquer tipo de informação. E eu vou falar mais. Ninguém tem. O que estão falando aí é tudo achismo. O presidente da CBF disse que a Supercopa não tomaria nenhuma decisão sem consultar os clubes ou que desagradasse os clubes. O Flamengo tem alguma preferência? Porque a CBF tem proposta dos Estados Unidos, Arábia Saudita. O Flamengo tem alguma preferência de onde jogar? Eu só posso falar da preferência do Flamengo depois do Campeonato Mundial com razão de jogo estar marcado. Porque, por exemplo, se o Mundial da FIFA for aqui, se o presidente da CBF quiser jogar em Abu Dhabi, aqui do lado, não teria problema nenhum. Se quisesse jogar em Dubai ou se quisesse jogar aqui também, não teria problema nenhum. Então, o Flamengo só se sente confortável em falar alguma coisa posteriormente a essa marcação dessa data aí. Mas eu confio muito no presidente da CBF, no bom senso da CBF. Então, o Flamengo não está preocupado com isso. O Brásio, o Flamengo vem com, só para fechar, representado aqui por Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Você vem para blindar também os jogadores que tiveram aqui em relação a isso ou se preparar para alguma movimentação de mercado que influencie ele? Pedro e o Everton são jogadores que estão com a CBF, que estão disputando o campeonato com a CBF. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Estou aqui como espectador, vendo a Copa. Eu acho que é importante para mim estar aqui também, nesse grande evento, que é o maior evento esportivo do planeta. Eu não tenho qualquer gerência, não quero ter e estou aqui como espectador.